Tudo parado, quando não tem treta, vem com uma treta gigante, uma treta monstro, uma treta envolvendo tapa, briga mesmo, meu, meu, saiu do tapa com ninguém mais, ninguém menos do que Cíntia Cruz. Caraca, seguinte, colegas, meu, meu, te amo, colega, só joguei, não por você sair no tapa com a Cíntia, porque eu adoro a Cíntia também, porém, pela treta, pelo conteúdo de qualidade maravilhoso, meu, meu, muito obrigada. Gente, olha essa turma, meu, meu e Cíntia Cruz foram gravar um programa lá no SBT, televisão e tal. Léo Dias, o fofoqueiro humor dessa internet, postou, eu já perguntei aqui pro Belinho, pro pai da Melody, Léo Dias, na matéria dele, ele postou, a assessoria da Melody confirmou que isso aconteceu. Mano, tá mó chuva e raio, que medo. Ai, gente, eu tenho medo de trovão de raio, sabe como é que chama esse escolher que faz aquele... Isso, mano, que medo. Ai, gente, sabe o que é com a treta de Mel Mel? O trovão tá querendo saber do rolê? Chega mais, trovão, não, não chega mais, não, não entra na minha casa, colega, só joguei. Que medo, mas vamos lá, que a treta é mais importante. O Léo Dias confirmou com a equipe de Mel Mel, que confirmou pra ele que é verdade, Sartor. Então vamos ler pra vocês, gente, ó. Quebra pau e bate-boa, o que é disso que a gente gosta? Melody e Cintia Cruz saem no tapa no SBT. Meu Deus, o que é isso, colega? É treta, só joguei. Tô chocada, gente, ó, vamos ler aqui, ó. Guerra de comida saiu do controle e destruiu o cenário. Vamos lá, uma gravação no SBT precisou ser interrompida. Gente, eles tiveram que interromper a gravação. Após um desentendimento entre MC Melody, porque o povo ainda apoia MC Melody, gente? Sendo que é só Melody, o povo não aprendeu, não? MC Melody e Cintia Cruz. O que parecia ser apenas uma brincadeira entre as duas, durante um quadro de culinária no programa Cozinhão de Ideias, do TV Zenin. Nem sei que canal é esse, gente. Canal digital da emissora voltado pra crianças. Ah, entendi. Voltado pra crianças e ela sai no tapa. Meu Deus! Saiu completamente do roteiro e terminou em quebra-palma. O resultado disso foi um cenário praticamente destruído pela guerra de comida que se formou no estúdio. Em contato, a equipe da cantora, ou seja, de Mel Mel, confirmou as informações obtidas pela coluna Léo Dias, mas ressaltou que na mesma gravação, ocorrida há um mês, olha, gente, isso daí ocorreu há um mês e só agora veio à tona. Mel Mel escondeu bem, só joguei. Tudo ficou resolvido entre elas. Ah, entendi. Elas saíram no tapa e resolveram ali mesmo. Melody era convidada da atração que Cintia apresenta no TV Zenin. Ah, então a Cintia apresenta esse programa e a Mel Mel foi convidada. E a briga foi motivada por causa de uma dinâmica acirrada em um quadro. Já a assessoria de Cintia Cruz, bem como a do próprio SBT, negam que a situação tenha acontecido. A atriz foi recontratada pelo SBT recentemente, a Cintia Cruz, para ser apresentadora do canal infantil. Contudo, sua imagem já era bastante conhecida pelo público da emissora. E aqui eles falam sobre a Cintia, né, que ela já fez a Cris na versão mais recente de Chiquititas e que ela também fez o de férias com ex-celebes. Gente, eu tô chocada. Cintia apresenta um programa no SBT. Beleza. Mel Mel foi convidada para esse programa. Nesse programa tinha uma guerra de comida, ali alguma coisa e tal. Teve uma guerra de comida. Só que pelo que fala a matéria de fofoqueiro Léo Dias, a guerra de comida saiu do controle. O que era para ser uma brincadeirinha? O que era para ser algo realmente para entreter as crianças, né, gente? Porque, pelo que eu vi, eu não conheço esse programa que a Cintia apresenta. Mas pelo que tá na matéria, é um programa infantil. Então, provavelmente, né, uma guerra de comida, ali, para entreter as crianças. Uma brincadeirinha, ali, para entreter as crianças. Mas o que deveria ser isso, segundo o Léo Dias, acabou em tapa. Caramba! Gente, eu daria tudo para ver esse vídeo. Eu daria tudo para ver o vídeo de Mel Mel e Cintia Cruz saindo no tapa, gente. Daria? Daria, colegas! Por quê? Porque conteúdo de qualidade maravilhoso, gente, de primeira linha. Mel Mel, a treteira morda esse internet tretando para valer. Eu daria tudo. Aí, então, pelo que eles falam, aqui saíram no tapa. Eu acho que elas foram brincar, gente, talvez de jogar a comida e se exaltaram. E aí, começaram a, tipo, estapear uma outra, colegas. A assessoria da Cintia nega, hein? E agora, a gente tem essa também. A assessoria da Cintia está negando. Está falando que não teve treta. E o SBT também está negando, falando que não teve treta. Mas a assessoria de Mel Mel, segundo o Léo Dias, confirma a treta. Então, será que foi uma brincadeira? Uma treta brincadeira? Ou foi uma brincadeira, realmente, como fala aqui a matéria do Léo Dias, que se transformou numa treta, mas o povo está querendo aí passar o paninho rosa, né? Para não se envolver em polêmicas e falar, não, não teve treta, está tudo bem, está tudo certo. Porém, segundo a matéria do Léo Dias também, elas se resolveram no mesmo dia. Eu acho, então, que foi isso, gente. Foi uma guerra ali de comida, que extrapolou um pouquinho o limite, tanto que tiveram que parar as gravações, né? Isso o Léo Dias deixou claro na matéria, que tiveram que parar. Se tiveram que parar, é porque elas começaram ali, talvez, a se bater, entendeu? Jogar, darmos tapas uma na outra ali. A brincadeira passou um pouquinho do que deveria ser. Tiveram que interromper as gravações. E aí, acho que elas se acalmaram e elas mesmas brincaram com a situação e se resolveram. Então, não ficou mágoa, não ficou treta, nada disso. Mas o fato é que ali no fervo, ali no calor da emoção e das comidas tudo, teve os tapas tudo. Mano, eu quero esse vídeo, meu Deus, colegas, ó. Eu mandei mensagem aqui pro Belinho, entendeu? Belinho, dá pra você olhar o celular, colega? Só joguei. Se ele me responder, eu vou pedir pra ele contar tudo, entendeu, gente? Eu vou falar pra ele, Belinho, conta tudo aí pra mim. Manda um áudio contando tudo pra mim. Aí eu faço um outro vídeo pra vocês, só com a resposta de Belinho, pra ele contar os detalhes pra nós. Belinho, você está intimado. Belinho é o pai de Melody, tá, colegas? Você está intimado a contar tudo pro time de FB e Rosa aqui. Não quer nem saber, entendeu? Vai ter que contar os detalhes, porque já que não tem vídeo, eu quero, bom, se tiver vídeo, me manda, tá, Belinho? Tamo junto, é nóis. Mas se não tiver vídeo, eu quero saber os detalhes da treta, entendeu? Porque a gente gosta disso. A gente gosta o quê? De puxão de cabelo, cuspir na cara, entendeu? Treta assim, dessas gigantes, é disso que a gente gosta. Então conta tudo pra nós, só joguei. Então eu vou ficar de olho aqui no meu celular, colegas, qualquer novidade, eu faço um outro vídeo pra vocês, contando tudo. Mas, meu Deus, vocês imaginavam Melody e Cintia Cruz tretando? Nos tapa tudo na televisão, no SBT, com guerra de comida. Mano, que maravilhoso, colegas. Nunca imaginei isso. Mas e aquilo, gente? Vocês sabem que eu tô brincando, né? Claro que aqui nesse canal, a gente tá do lado da treta sempre, mas, né, ainda bem que elas se resolveram, que ficou tudo certo, né, gente? Eu gosto muito das duas, então ainda bem que tá tudo certo. Mas a gente brinca aqui, porque a gente quer treta, né, colegas? O que vocês acharam? Vocês são Team Melody? Team Cintia Cruz? Vocês tão que nem eu querendo o vídeo? Eu só trabalho com vídeos? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. Obrigada, Mel Mel, pelo conteúdo de qualidade. E fui!